Além das histórias marcantes, também tivemos aqui no Cidade Mais vários notáveis musicais onde os entrevistados soltaram a voz e presentearam o programa com apresentações musicais de muita qualidade. Dá só uma olhada em quanta música boa rolou por aqui. O Cidade me suplicou e perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor dos três. Eu nasci numa cidade invocada, conhecida mundialmente pelo povo sertanejo, interior de São Paulo, famosa Barretos. Não foi exatamente ali que eu fui criado, minha família resolveu se mudar para outro estado. Fui parar no MS, Cidade de Dourados. Dali pra frente a coisa começou a andar, toquei no Brasil inteiro, Salvador, Rio de Janeiro. E uma nova história, vou começar no Paraná. Eu tenho profissão, minha ferramenta é meu violão, e a boca canta o que o coração sente. É que de longe cê faz falta, só de pensar já arrepio. Nós dois no tapete da sala, sem palo é o som de um vinil. Se fosse um era o bastante, naquela instante tinha mil insinuante. Dois amantes discorrendo o futuro do Brasil. Brasil na mão, tinta e o retinto dos meus olhos contra o seu Zé. Eu não minto e admito, me senti em braços de morfê. Eu, mas deu a hora de ir embora. Meus amigos, e hoje tem estreia de quadro novo.